São aqueles em vestes brancas que estou seguindo Senhor, eu quero seguir-nos No nome de Deus que está sozinho Senhor, quem está mais feliz? Que vem corrindo, que é o caminho Cantando a alegria, fomem as aves que vão para o rio Senhor, eu quero seguir-nos Sou um pai feliz e em vestes brancas Vem corrindo, Senhor, eu quero seguir-nos Tu não me deixe ficar sozinho O mundo já recebe A minha alma está solucendo Senhor, tu não me deixe Aqui no mundo me entrei surpreendo Senhor, quem são aqueles em vestes brancas? Vem corrindo, Senhor, eu quero seguir-nos Tu não me deixe ficar sozinho Eu quero também ser um deles E a felicidade do coração Seguir aquele caminho Sem sofrimento e em salvação Senhor, quem são aqueles em vestes brancas? Vem corrindo, Senhor, eu quero seguir-nos Tu não me deixe ficar sozinho Glória a Deus Amém Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Senhor, eu quero seguir-nos